Bom dia, Jânio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Jânio, vamos falar sobre seca. Vamos começar o programa falando sobre seca. O período chuvoso está começando. Até agora, nada de chuva. Os reservatórios continuam baixos. E se não chover o suficiente até o meio do ano, a expectativa é muito ruim para o interior do estado. Em cidades como Currajnovos, por exemplo, vão ter que ser abastecidas, não sei, talvez aqui de Natal, da Armando Ribeiro Gonçalves. Como é que está essa situação? A situação está extremamente crítica. Se compararmos o mês de maio de 2014, o ano passado, com esse ano, tem menos água do que no ano passado. E no ano passado já havia uma preocupação e um abastecimento em várias cidades com carros pipa e aquela alternativa da adutora de engate rápido. No caso específico de Currajnovos, se não chover bem nesses próximos 20, 30 dias, não tem mais como o abastecimento ser através do Gargalheiras, que já está se acabando. O dourado se acabou, o Gargalheiras tem menos de 2%, a metade de lama. E as alternativas seriam vir buscar água aqui, através das adutoras da Lagoa do Bonfim, porque aquele projeto de uma adutora de engate rápido para Currajnovos parou. Quem circula pelo interior do Rio Grande do Norte, no Ciridó, especialmente no Alto Oeste, cruza com dezenas, centenas de caminhões pipa, indo buscar água cada vez mais distante. Por exemplo, no Alto Oeste, ali na fronteira com a Paraíba e com o Ceará, o Rio Grande do Norte não tem mais água. A Paraíba já começa a falta água e estão indo buscar água no Ceará. É uma situação crítica que envolve, em relação a essas fronteiras aí de Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, algo que, a alternativa mesmo, é a da transposição do Rio São Francisco. E esse projeto, que já era para ter sido inaugurado há vários anos, ele, talvez, quando foi inaugurado, já não dê mais para atender aqui essa região, porque, nesse momento, nessa crise hídrica, o Rio São Francisco já está com problemas de assoreamento e, talvez, não tenha aquela água suficiente para que, no projeto original, se estendesse até o Ceará. Mas, daqui a pouco, vai ter uma outra transposição, indo buscar água lá no Tocantins. Enquanto isso, a gente vê centenas de poços perfurados no governo passado, de pegar água submersa, que não estão com as bombas, não estão sendo utilizadas. E que há essa ideia. Claro, a água sai muito cara, se for através de um poço perfurado, com a energia, com a bomba, com o trabalho, é muito mais cara do que pegar através de carro-pipa ou dessa adutora de engate rápido. Mas, essas alternativas, considerando-se o quadro atual de uma iminente crise que gere um colapso em alguns municípios, que não dá mais para ter o engate rápido, não dá tempo mais para as instalações, para as aquisições de bombas de uma forma suficiente, restam duas alternativas. Lagoa do Bonfim e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. A gente tem amanhã, aqui em Natal, uma reunião, um encontro de governadores do Nordeste, com o ministro Joaquim Levy, o que está fazendo os ajustes. E a solução desses problemas, quase todos, passa pela liberação de verbas. Se esse assunto for tratado com o ministro de uma forma satisfatória, já justificou o encontro. Ó, ministro, nosso problema hoje é esse, é água. E aí? Se ele der a resposta, já justificou o encontro. Se não, mais um encontro para ter conversa, fazer um documento no final, tocar para frente, empurrar com a barriga.